Aconteceu hoje aqui na cidade de Pedreiras o lançamento da Pedra Fundamental para dar início aos trabalhos de instalação do Fórum Eleitoral aqui de Pedreiras. O evento contou com a presença do presidente do TRE do Maranhão e demais autoridades. O prédio antes funcionava a Delegacia Regional do Trabalho aqui no bairro do Mutirão. Presidente, qual a importância dessa mudança de instalação do Fórum Eleitoral de Pedreiras? Ah, uma mudança fundamental, porque o cartório atual, que na verdade não tem nem fórum, nós temos aqui um cartório. O cartório realmente é muito pequeno, inclusive não está mais nem comportando o nosso material de trabalho. Os funcionários trabalham com grande dificuldade, a população não é atendida realmente como merece ser atendida em um local confortável. Então, em razão disso, atendendo o pleito dos juízes locais, juízes aqui de Pedreiras, nós conseguimos esse prédio aqui, que é um prédio muito bom, tem vários cômodos, tem espaço extraordinário para aqui então nós adaptarmos para fazer o Fórum Eleitoral. Porque na verdade aqui nós não temos Fórum Eleitoral, nós temos só o cartório eleitoral. E agora nós vamos ter o Fórum Eleitoral. É como se fosse a sede da Justiça Eleitoral aqui em Pedreiras. Então nós estamos fazendo isso com grande alegria, com grande satisfação, que a população pedreira agora vai ter o local adequado e condigno para procurar resolver as suas questões eleitorais, tirar seu título, fazer suas transferências, ver a sua documentação eleitoral no local onde vai ser bem atendida e de forma muito confortável. Então é motivo de muita satisfação. Pedreiras, inclusive, uma cidade tradicional, município tradicional, já merecia realmente um Fórum com essa envergadura, com essa qualidade. Hoje aqui a gente está fazendo a solenidade de instalação da pedra fundamental do prédio que irá abrigar o Fórum Eleitoral de Pedreiras, que acompanha a 9ª e a 67ª Zona. Então a partir de agora vai ter todos os procedimentos para que seja realizada a efetiva inauguração e instalação. Então, primeiro vai ter uma licitação para a contratação da empresa, já foi feito todo o projeto básico para a reforma do prédio. Vai haver a licitação para a contratação da empresa, a partir da licitação vai ser feita toda a reforma do prédio e, finalmente, a inauguração do prédio onde vai ser instalado o Fórum Eleitoral. Cumprindo a determinação de nossa prefeita, estamos aqui representando a mesma. Isso aqui é um avanço para Pedreiras e região, porque nós vamos ter agora um prédio com muito mais conforto para atender os eleitores de Pedreiras e região, Trisdela do Vale também. E, como o desembargador Tayroni disse, dá mais conforto aos eleitores. Então, tudo que vier para beneficiar a população de Pedreiras é do interesse da prefeita. Então ela é uma entusiasta disso. Vamos, daqui a algum tempo, nós teremos um espaço moderno, confortável, para que os eleitores de Pedreiras possam tirar seus títulos, fazer a mudança de domicílio e os outros serviços que a Justiça Eleitoral oferta aos cidadãos. Olha, para nós, Trisdelenes, é de suma importância saber que hoje o Fórum de Pedreiras estará e vai funcionar em um local maior, mais amplo e mais cômodo para que os atendimentos do nosso Judiciário possam ter uma melhor, vamos dizer assim, eficácia em relação aos amigos Trisdelenes e também de toda a regional, né, que é pertencente à nossa Pedreiras. Então é muito importante saber que hoje eu fui convidado pelo presidente do TRE, desembargador Tayroni, para participar aqui do marco inicial, né, desta obra que, sem dúvida nenhuma, só tem a somar. A nossa cidade, a nossa região vai ganhar muito com isso, pelo fato dos nossos companheiros e companheiras agora terem um local adequado, mais adequado, com certeza, para que possa ser realizado todos os atendimentos do nosso Judiciário. Por isso, representa muito para a advocacia pederense da região. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada no procedimento eleitoral, como está previsto na Constituição Republicana Federativa do Brasil. E nós só temos a agradecer o empenho dos juízes eleitorais, dos desembargadores aqui presentes, porque vai dar mais dignidade para os serviços advocatícios e também para a população em geral. Claro que sabemos que hoje os serviços estão cada vez mais eletrônicos, mas isso não impede de que seja um tratamento melhor com a população e com os próprios advogados, porque nós advogados estamos aqui para auxiliar na conduta ética e idônea da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui hoje no lançamento da pedra fundamental da reforma deste local, que será o TRE aqui da Comarca de Pedreiras, Tris e Dela e Lima Campos. É uma grande satisfação, fui convidado, muito feliz de ter sido convidado, do desembargador Tayroni, que veio de São Luís, juntamente com toda a sua equipe do TRE, a doutora Ana Gabriela, que se faz presente aqui também, e a doutora Giza, nossa juíza eleitoral, que conduziu as últimas eleições com a maestria, com uma capacidade impressionante, fazendo com que a lei fosse aplicada verdadeiramente, da maneira correta como tem que ser, e dizer que estou feliz porque Pedreiras é quem tem a ganhar. Isso aqui é o diferencial. Pedreiras é a princesa do Mearim, é o portal, é a mãe de toda essa região. São 14 cidades que vivem em prol daqui de Pedreiras. Então isso aqui será mais um ganho para a nossa população, para a população de Pedreiras, ao povo de Tris e Dela, ao povo de Lima Campos. Só temos a parabenizar essa coragem. E também, agradecer também e rever aos amigos, agora muito feliz, o doutor Zé Filho, que foi juiz aqui, e hoje é desembargador, que se faz presente aqui também. Então isso é muito importante, porque mostra o prestígio que Pedreiras tem, o que Pedreiras representa para o Maranhão. Então eu só tenho a parabenizar a determinação do doutor Taironi de dar esse lançamento, essa pedra fundamental, a coragem da doutora Giza de estar em cima, procurando para isso que vem acontecer. A todos os juízes da comarca aqui, os juízes da comarca de Pedreiras, eles são juízes diferenciados, porque eles vivem a realidade da cidade. Eles procuram se envolver, eles têm todo o conhecimento do que acontece na cidade, não só lá no gabinete, mas extra gabinete. Então isso é que é importante. Então eu só tenho a agradecer a todos e dizer que Pedreiras vai voltar a ser o que era, a princesa do Mearim. Isso aqui já é uma grande prova de tudo que está acontecendo e que vai acontecer muito mais. Então eu só tenho a agradecer.